O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta me diga agora do que eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do beck Essa do beck vai começar certo, muito pra mulher falar É quatro rimas, mas espera um pouco meu parceiro, eu chego aqui na disciplina Sabe por que é o TH, sua casa cai Sabe por que moleque, vários contatinhos aqui no Totato do Pai Na verdade, é várias decoradas, várias decoradas Num bloquinho desse retardado e pega nada Não adianta, assim que eu faço Vocês dois são cuzão, meu parceiro, num freestyle eu não me desfaço Fala a boca que cê é idiota Ele tem uns contatinhos, cê tem as decoradas no bloco de nota Mas não entendeu, cê acostuma, é só no bloco de nota Porque bloco de tijolo, você é viciado, você fuma Aê, não adianta vir tentar Charumbo, MC, TH, vem rima, boa ostentar Sabe por que moleque, cês tão de pose É o Baiano e o JL, que já é laser Cala a boca, tá vendo meu mano na fita Agora eu sou um CC, é JL Porque essa batalha trouxa eu já levei Tá vendo, meu mano Aqui você é um merda Ele fuma bloco e você fuma aqui sabão em pedra É isso que eu faço, então para aqui rapaz Porque nessa batalha a cena é muito eficaz É isso, meu mano Tá vendo, não adianta Se você falar mais merda, eu vou arrancar tua garganta E o cara quer fazer speed flow aqui na jogada Só que tá ligado que você levou Claro que você já levou, só foi pancada Só levou pancada, moleque, não assimila Eu chego aqui, converso, meu mano E você cochila Sabe por que, verso é letal Fala de bloquinho, meu lugar no rap Seu lugar em bloco de carnaval Aê Por isso a época tá boa E quando você manda as rimas, o TH só caçoa Só caçoa na situação É isso mesmo, bloco de carnaval Ganho de você e vai pro camomoração Na Bahia É isso que eu faço Chego, não compasso, não disfarça Meu parceiro, que eu chego aqui e te mato Você é um cabaço Tem mais uma rima pra mim Eu mato seis, dois é fraco Moleque aqui num sapatinho Sabe por que? Hoje você corta seu cabelo, Sansão Só que aqui não tem Dalila Você vai morrer Pusão na situação Tudo bem, essa é a treta É Dalila ou é Sansão? Não importa, você pega vários bodes na micareta Aê, não adianta Você tá de enfeite Mano, olha aqui Ainda quer pagar de calde a leite Mas não importa Que eu chego aqui na situação Não é sabão de em pedra Mas na sua cabeça Vai tomar um sabão no cocão Aê, vai vendo qual que é o proceder Porque eu vou Arrancar a sua garganta E você não vai debater Passa o mic que você é trouxa Fala merda agora Sua cara trouxa Já sai roxa É isso Tá vendo mano Deixa eu te explicar Não fala de leite Porque a sua boca aqui Começa já se alivar Mas para Tá vendo meu mano Nessa sessão Você me enfrenta agora Eu deixo sua cara no chão Fala de carnaval Sua rima não é verdadeira Aqui não é Ivete Mas no rap eu lê Tô tutueira Não, não Aí você vê que no verso Você é mó vacilão Sabe por quê, moleque? Meu verso é mais letal Não adianta você chegar E falar do assunto Do carnaval Sabe por quê? De mim você tem medo Sai fora do rap Não tem composição Pra fazer parte desse enredo Então moleque Olha só mano Aqui eu apavoro E você não é enredo Só mando eu rodo Eita cachorrada Aê família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas imas do JL e do Baiano Barulho pro Charumbo e pro TH Mais uma vez pra confirmar Baiano e pro Th Boa Charumbo e TH Boa Charumbo e TH Levou Charumbo e TH começa Você quer mão parça? É isso mano Aê família Levanta a mão aí Pra quem gostou Nas imas do Baiano e do JL Aê Abaixa a mão aí família Levanta a mão pra quem gostou Do Charumbo e do TH Aê mano Fica com a mão levantada Fica com a mão levantada Olha aqui o contra Abaixa parça 41 Aê Levanta a mão pro Baiano E pro JL Aê mano É isso Aê Segundo round Charumbo e TH Começa Aê 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 É carnaval pelo amor Tão se achando um compositor Só porque parece neguinho da beija flow Mas não adianta Hoje vocês perdem mano Porque vocês parecem a traca Arranca Feio pra cacete Cês tão de enfeite Na verdade cês acham que são mais liso que sabonete Mas não adianta essa parada Porque hoje vocês saem Com a garganta furada Garganta furada Mas cê sofre de demência Eu vim pra analisar minhas rimas e não só minha aparência Então para de falar do meu perfil Porque tá vendo eu não sou uso polar Mas eu te mato a sangue e fio Eu paro pela bota Aqui cê é acusar o neguinho da beija flow E hoje você beija o chão É isso Não faça então para aqui moleque Porque agora eu te arrebento só com meu bom rap Ó não tem essa de beijar o chão não Porque o freestyle voa alto é pique gavião Então moleque Sabe a inteligência e eficácia Seu rap é verdadeiro igual de um loilha de farmácia Aí o moleque Não consegue e não acompanha Cê sabe moleque Na guima cê não tem a mãe aí Cê sabe que é verdadeiro Não adianta que carnaval Que a cara de vocês eu faço de pandeiro Pandeiro é um caralho parceiro Eu sou verdadeiro Baiano que é o mais pesado Mostra que é freestyleiro É beija flow meu parceiro A situação Beijei a flor Contei o dois três e joguei dentro do caixão seu Cê se fudiu Não adianta E o meu parceiro Meu freestyle moleque Que é uma planta Não pedi sua opinião parceiro Não é austrância Sabe por que sua opinião fosse bom Vendia na farmácia Sua rima também se joga Na farmácia e na drogaria Porque é uma droga Aí não adianta Esse é o tédio Sua rima é doença TH e charumba é o remédio Que vem abalar as estruturas E nesse rap de doença aqui Sabe que nós é a cura Porque freestyle ruim Eu não tolero No quesito harmonia de rap Os dois aqui é Nota zero Fez Fez Da hora Da hora Mano Tá vendo Na batalha nem devia ter tentado Batalhar comigo é comparado a um atentado Tá vendo Então para que você só mandou falha Agora na minha frente não passa de um canalha Tá vendo Meu parça Cê sofre de arania É isso Agora eu venho e faço ritmo e poesia Na batalha mano Cê sofre de demência É droga porque meu rap é bom E cê sofre de JL e dependência Claro que não Não tem bonança É droga porque rima ruim Você lança Aê moleque Sabe não entende como que é Chegando na fita Claro que você perde a fé Cê fala de atentado Essa função Claro que é atentado O rap tem o napalm da minha mão Aê Pega a referência do moleque É rima de nível Não tem panela com os moleque Na palma da sua mão Que é rima dispara Agora a palma da minha mão Vai direto pra cima a cara Aê Cê tá acordado Assim que eu faço Cê é mula Cês é o remédio Jogando fora Não lima bula Cê é um cuzão Não adianta Na moral Assim que eu faço Versado só no instrumental Sabe por que? Você é sequela Eu vim do Nordeste Diretamente pra quebrar Suvar panela Uou Aê Vinal Aê Familiar Vamos pra votação Barulho pro TH Pro Charrobo Uou Barulho pro JL Pro Baiano Uou E quem que é Terceiro Duque Sangue Vai que ele vai Tireiro o taruí pra ele Vai voar Vai voar Aqui começa Vai voar Vai voar Vai voar Entra com a arca de Noé Mais da hora Moleque esse que é o legado Não adianta porque hoje é que abre o mar Com o meu cajado É o microfone Moleque eu sou sujeito homem Cada rima que eu mando entrar na minha mente E te consome Te consome Firmeza até joia Sansão Do seu naipe seis São noia Tá entendendo a referência Então para meu mano Porque agora na sua cabeça é pisoteano Fala mano de remédio Seu sabatido É porque na batalha seu cérebro é comprimido É isso Você pega a referência rapaz Porque nessa batalha meu mano Tá vendo você não é eficaz Fala de Sansão não é cruel É bíblico Você consegue ser mais vagabundo Que a Jezabel Aê Por isso o que você pede é que entende Faça o freestyle claro que Claro que surpreende Sabe por que é a situação Vocês podem ser até o leão Mas eu e o CH sou o caminhão Você não viu a situação Porque nós chega e ganha aqui Porque nós é cruel Meu parceiro É improvisado É arca de nós É dois animais não identificados É isso meu parceiro Não adianta E eu faço isso Meu moleque Que o freestyle é uma planta Agora eu te mato A rima é artefato Não adianta Meu parceiro Meu freestyle é um contrato Sabe por que parceiro Esse é meu vício Não fala de bíblia Porque Deus parceiro Meu contrato é vitalício Sabe por que não me reconheceu Você é escroto O MC bom Reconhece o outro Otário Nunca vai me reconhecer Chega aqui parceiro Você sabe que é hip hop Por prazer Ou então Você não tá na função Fala de remédio Só conhece o remédio do violão Não pode Moleque Você sabe que essa é besteira Manda o águia Que é lírica É verdadeira Quer pederastia Agora você já sai cedo Violão não você é piano Porque geral te mete o dedo Tá entendendo mano Para de falar merda Porque agora na sua cara Eu já tô com a pedra Tá entendendo mano Então para Vocês são fracos Você até falou parceiro Que o rap Aqui é contrato Mas tá vendo meu mano Aqui eu não avacalho Nem se foda o RH Nessa pinta Você dá trabalho Tudo bem Você tá ligado Fala de teclado Você é igual Frank Aguiar Só fica atrás do teclado Aê Você entendeu rima de internet Não adianta É que aqui você não compete Persa É remédio Eu falo meu free No violão Vocês só ficam de mimimi Depois vão querer chorar Lá no Facebook Pode ir pra rima de internet Então vocês já vão pra lá Frank Aguiar é um caralho Meu freestyle valem Cabeça quadrada Filha da puta Parece um Frankenstein É isso que eu faço Meu parceiro Mas do freestyle Eu vou provo que eu Sou verdadeiro Falou de violão Eu chego aqui Na situação Na moral Agora eu vou ser meu parceiro Passa mal Sabe por que Sou tipo racionais Eu pego o violão Te enfoco o parceiro Com as cordas vocais Ô familiar Vamos fazer a votação Barulho pro charrobo Pro TH Barulho pro baiano E pro JL Baiano e JL Certo família Quem conferir Ou não